Acompanhe a partir de agora Luciano Reis Bom dia, bom dia, bom dia pra você Caio Pimenta, Renato Ferreira no controle técnico, Chico Reis José Gomes, Carlos Davi Bom dia ouvintes do Primeira Mão da Rádio Oro Negro FM 100.5 Alô você em Alagoinhas e Cidades do Litoral Norte, a Greche Baiano você de Catu, Pujuca toda a região metropolitana e bairros de Salvador um abraço, excelente dia pra você ligado, ligada no Primeira Mão pelas Rádios Oro Negro FM 100.5 você na internet acompanhando através das lives nas páginas da Rádio Web 2 de Julho no Facebook e Youtube além do aplicativo Rádios Net, aquele abraço a partir de agora os casos policiais registrados nas últimas 24 horas Alagoinhas Região e Catu pra você ouvinte ficar muito bem informado uma quinta-feira com saúde prosperidades com a proteção de Deus em nossas vidas quer ficar informado? acesse Luciano Reis Notícias ponto com ponto BR Luciano Reis Notícias ponto com ponto BR e fique muito bem informado e fique muito bem informado curta o Luciano Reis Notícias no Facebook siga o Luciano Reis Notícias no Instagram dupla envolvida em latrocínio é presa em Catu Polícia Militar frustra assalto em loja no centro de Alagoinhas dupla é presa pela Polícia Militar após roubar veículo na BR em Alagoinhas Delegacia de Repressão a furtos e roubos registra seis assaltos nas últimas 24 horas em Alagoinhas combustível de qualidade é no posto Laguna na rua Dantas Bião em Alagoinhas gasolina aditivada diesel S10 que é o mais indicado para a preservação do meio ambiente e etanol você encontra no posto Laguna em frente ao Shopping Laguna em Alagoinhas João Henrique Paulilo agradece a preferência Tonhão Pneus é o mais preparado centro automotivo de Alagoinhas para cuidar bem do seu veículo contamos com equipe especializada em alinhamento balanceamento suspensão troca de óleo freios serviços mecânicos e desempenho de eixo tudo em dez vezes sem juros Tonhão Pneus Avenida Senador Lourival Batista Fundo dos Bares da Central de Abastecimento e Tormac Madeireira no centro de Alagoinhas WhatsApp de Tonhão Pneus sete cinco nove 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 vinte e sete cinco oito meia cinco CTC o clube de tiro Cardoso em Alagoinhas é um dos maiores clubes de tiros em Dorda Bahia para todas as pessoas interessadas na prática do tiro esportivo além disso somos a única loja de armas de fogo da região para saber como ingressar no clube de tiro e adquirir sua arma registrada entre em contato pelo WhatsApp sete cinco nove nove dois zero meia oito nove zero nove siga no Instagram CTC Alagoinhas peça seu delivery de almoço com mais saboroso churrasco de Alagoinhas e saladas variadas na churrascaria Sabor Show diz que entrega sete cinco nove nove oito zero dois oitenta oitenta e um churrascaria Sabor Show oferece café da manhã almoço e janta para a empresa sete cinco nove nove oito zero dois oitenta oitenta e um Márcio Show agradece a preferência ativa segurança eletrônica agora é preço de atacado no varejo antena rural noventa e nove reais interfone noventa e nove reais Renato suporte para TV de dez a setenta e uma polegadas dezessete e noventa ativa segurança eletrônica loja um rua Conselheiro Franco trinta e dois próximo à antiga delegacia no centro de Alagoinhas loja dois rua Bahia bairro Jardim Petrolar ao lado da farmácia Drogaria Brasil em Alagoinhas loja três rua vinte e quatro de maio do centro próximo à Lanchonete Sucão em Alagoinhas ativa sete cinco três quatro dois três doze zero sete cinco nove oito um vinte e cinco sete dois meia cinco sete cinco nove nove dois zero oito sete cinco três oito ativa segurança Robélio agradece a preferência clínica médica doutor Albertino Alves lá você encontra tudo em medicina integrativa e complementar em saúde na clínica médica doutor Albertino Alves você encontra aracupuntura naturopatia clínica reflexoterapia magnética alinhamento da coluna massagem terapêutica clínica aromaterapia terapia ortomolecular endroquinologia clínica médica pediatria nutrição clínica psicologia clínica e muito mais clínica médica doutor Albertino Alves avenida Rio Branco mil e vinte e três cavada após a igreja cristã no Brasil sentido conjunto Alagoinhas quatro bairro Alagoinhas Velha em Alagoinhas sete cinco nove oito um oito quatro quatro dois vinte e oito sete cinco nove oito um oito quatro quatro dois vinte e oito é o WhatsApp da clínica médica doutor Albertino Alves pra você marcar a sua consulta e materiais elétricos com os melhores preços em catu é na casa do padrão serviço elétricos em geral e venda de materiais elétricos cabo dezesseis milímetros semirrígido quinze reais o metro casa do padrão a única loja que vende barato materiais elétricos em catu casa do padrão segunda travessa jurassic júnior pioneiro próximo a igreja de maranata sete um três meia quatro um meia sete quatorze WhatsApp nove nove sete três três oito meia cinco nove 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 sete três três oito meia cinco nove casa do padrão Deivinho agradece a preferência olha os assaltos nas ruas de Alagoinhas registrados na delegacia de repressão a furtos e roubos que nós apuramos uma mulher dezesseis horas ela passava pela rua Conselheiro Couto no centro da cidade foi foi surpreendida por um indivíduo se aproximou apontou a arma em sua direção anunciou assalto roubou o aparelho celular um homem foi vítima de uma saída de banco sete horas da noite neste caso o o bandido ele se deu mal né aliás os bandidos se deram mal porque o rapaz ele saia da agência do Bradesco na rua Coronel Anísio Cardoso no centro da cidade tinha acabado de fazer um depósito e não um saque e aí os ladrões se deram mal renderam o rapaz na na parte terna e insinuaram estarem armados gritaram alto né no centro da cidade é mais um assalto viu no calçadão mais um assalto no calçadão no centro de Alagoinhas os bandidos agora deram para atacar os correntistas durante a noite nas agências bancárias no centro de Alagoinhas você quer um conselho posso eu posso lhe dar uma orientação só saia de casa a noite para sacar sacar uma grana em uma agência bancária no centro de Alagoinhas em caso de extrema urgência emergência e necessidade porque fora isso não vá não você sair de casa à noite para efetuar um saque em uma agência bancária no centro da cidade pode ter certeza que você vai correr o risco de ser assaltado é preciso que a polícia militar é uma resposta à sociedade de Alagoinhas os bandidos estão se escondendo no calçadão e atacando os correntistas o rapaz ele saia da agência do Bradesco quando foi surpreendido pelos dois marginais roubaram dele o celular e apenas uma quantia de cinco reais uma vez que a vítima tinha acabado de fazer um depósito um adolescente ele passava com um rapaz nas proximidades dos quiosques da praça Castro Leal no centro de Alagoinhas 21 horas e 30 minutos quando foram surpreendidos por dois indivíduos fizeram menção de estarem armados roubaram o celular e um cartão de crédito dois homens 7 e 40 da manhã eles trafegavam em um veículo pelo distrito de Bonião a estrada principal na zona rural de Alagoinhas quando foram abordados por dois indivíduos armados saíram do eucalipto que se jogaram em frente ao veículo anunciaram o assalto e dos rapazes roubaram o celular de um deles e dinheiro uma mulher meio dia e 30 pilotava uma moto nas proximidades de um supermercado recém inaugurado na rua Arucatu ela disse que quando entrou em um desvio nas proximidades do estabelecimento foi rendida por dois indivíduos em uma outra moto disse que os caras encostaram carona desceu já com um revólver com um cano apontou o cano pressionou o cano no nariz imagine o pânico pressionou o cano do revólver no nariz da mulher e disse aqui mesmo se você não entregar os pertence eu estouro a sua cabeça anunciou o assalto e tomou da mulher o aparelho celular tá difícil tá difícil cada dia tá difícil um homem sete horas da noite passava pela rua Conselheiro Dantas bairro Praça Kennedy ele disse que ligava para um cliente para ir buscar um medicamento quando ao seu lado pararam dois indivíduos em uma moto o carona armado anunciou o assalto roubou o aparelho celular clínica médica doutor Albertino Alves lá você encontra tudo em medicina integrativa e complementar em saúde na clínica médica doutor Albertino Alves você encontra acupuntura naturopatia clínica reflexoterapia magnética alinhamento da coluna massagem terapêutica clínica aromaterapia terapia ortomolecular endroquinologia clínica médica pediatria nutrição clínica psicologia clínica e muito mais clínica médica doutor Albertino Alves avenida Rio Branco mil vinte e três cavada após a igreja cristã no Brasil sentido conjunto Alagoinhas 4 bairro Alagoinhas Velha em Alagoinhas sete cinco nove oito um oito quatro quatro dois vinte e oito sete cinco nove oito um oito quatro quatro dois vinte e oito é o whatsapp da clínica médica doutor Albertino Alves próxima participação eu trago detalhes dupla envolvida em latrocínio é presa em catu segue o primeira mão Caio Pimenta vale valeu Luciano são seis e trinta e quatro agora Luciano apesar né dessas notícias né um tanto quanto desagradáveis que a gente tem que dar diariamente aqui no programa né os assaltos enfim os crimes mas ontem uma notícia importante né ontem à noite prefeito Joaquim Neto me informava que teve em Salvador pra receber uma viatura para a polícia civil de Alagoinhas então vem uma nova viatura e o melhor de tudo a reforma da delegacia finalmente vai sair já saiu a liberação do da verba pra reforma da delegacia de Alagoinhas dois milhões de reais governo do estado né vai licitar pra começar as obras né de reforma da delegacia de Alagoinhas então a gente aqui que faz críticas à segurança pública do estado né com essas notícias né boas a gente tem que também elogiar o bom senso né do do governador do governador Rui Costa do do secretário de segurança pública em destinar essa verba pra Alagoinhas dois milhões de reais pra delegacia que é uma delegacia regional né então a melhoria no no na infraestrutura da delegacia de Alagoinhas acaba beneficiando o serviço pra toda a região né de Alagoinhas né que utiliza a segunda corpim né como a a delegacia regional né a coordenadoria regional das delegacias inclusive Catu é uma delas né então agradecer ao governo do estado pela sensibilidade né com a situação que tá passando aí os policiais civis aqui da nossa região agora viu Caio é deveria ser duas ou três viaturas né é várias cidades foram contempladas tem uma lista extensa de cidades contempladas obviamente que é uma situação a segurança pública no estado a falta de infraestrutura que afeta várias regiões do estado né veio uma viatura bom é como dizer aquele negócio né cavalo dado não se olha os dentes né vamos agradecer e exata que venha mais né do jeito que tá as coisas até porque Caio é possível essa viatura não só atender Alagoinhas né porque a sede da da segunda corpim né a delegacia regional fica em Alagoinhas mas tudo bem é um já é válido né deixa eu mandar um abraço aqui Caio para Isaías meu vizinho da rua Ipiranga do bairro Jardim Petrolar em Alagoinhas está autorizado na Rádio Ouro Degre FM 100.5 acompanhando o programa Primeira Mão Sargento Isaías né da Polícia Rodoviária Estadual um abraço nosso grande Zai né na rua Ipiranga do bairro do Jardim Petrolar